Você viu a situação lá do Pablo Massal, candidato a prefeito de São Paulo, teve as redes sociais, foi calado, na verdade, tem opinião sobre isso, Vitor? Então, ele usa um método muito sujo, né, de campanha, isso aí não, então eu acredito que isso seja consequência da própria forma como ele escolheu fazer campanha, que é difamando, imputando crime, caluniando outros candidatos, ele chegou a dizer que o Bousa é usuário de drogas, caluniou a Tabata, então eu acredito que essa, fora ele está utilizando formas de impulsionamento das suas postagens nas redes sociais que são vedadas.